Quando acordei Eu me enganei Quando achei que estava sendo amado E me entreguei De bandeja louca e apaixonado Quando a força da paixão Prende ao meu coração Não dá pra segurar A gente fica seco Você estava só brincando E eu levei a sério Como fui me apaixonar O tempo todo me jurando Um amor sincero E só me enganava Você estava só brincando E eu levei a sério Como fui me apaixonar O tempo todo me jurando Um amor sincero E só me enganava Amei demais Me dei demais E só me enganava Amei demais Me dei demais E quebrei a cara Quando a força da paixão Prende ao meu coração Prende ao meu coração E eu levei a sério E eu levei a sério Como fui me apaixonar Prende ao meu coração E eu levei a sério 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 Obrigado.